Muitas saudades, querida. A beleza. Você pode caminhar com essa chua? Claro. Corre? Claro. Eu quero ir em um dia. Um dia. Sem guia, sem roupa, sandal. Eu já fiz muitas montanhas antes. Você sabe o nome que o capital significa? Não ir lá. Sim, não ir ali. A verdade está por todas as partes. É só uma questão de reconhecer. Então, quando você morreu no Brasil? Quase um ano agora, mano. Então, como você viaja sem dinheiro? Quase um ano agora. Quase um ano agora. Realmente, essa imagem do super-homem, caretinha, é insustentável. Fugiu para a África, cara. Mais um ano agora. Enquanto hoje tem uma. Olá, você me不行. Hoje tem uma utveckona pra te dar uma del سabeira. Ei. 네 epig surely...